E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no PC e se liga nesse encontro maluco É o que? É a Titan 125 CGA no 83, 84 versus nada mais nada menos do que uma CB Honda Repsol 1100 cara Caraca, aonde que isso ia acontecer velho, só do GTA V Vamos que vamos que eu tô empolgado aqui maluco Eu vou tomar na bunda, ó, é um skill test, hein Vamos ver qual que é a melhor, hein, vamos ver qual que é a melhor, hein Se é uma CG 125 que talvez você nunca ouviu falar Opa, ó, ó Cara, essa moto aqui é muito, ela foi muito popular e é, né, até hoje, né Aqui no Brasil Se fudeu, se fudeu, o problema é teu Haha, moleque, olha eu dando pau na Repsol, moleque, olha eu dando pau na Repsol Passou reto, mano Aqui no skill test Galera, mais uma corridinha mod com skin Opa, tá demorando um pouquinho Ó, demorou tanto que o cara chegou, olha lá, ó Vai, meu irmão, vai, meu irmão Aqui é o seguinte, rapaz Assim, ó, ó O que se faz É assim que se faz Cadê ele? Cadê ele? Ah, que viadão, hein Que viadão, hein O louco! Ele me tirou, cara Que salaflário, salafrário Ele vai querer rampar lá embaixo, mano Calma aí, irmão Calma aí, rapaz Nossa É pior que dá, hein Mas eu não vou fazer isso não, tá, galera Olha só, galera Vou dar pau na Repsol Vem, Repsol Vem, Repsol Haha Ô, meu filho Pega essa bagaça aí Caralho, mano Ó, o negócio é o seguinte Eu vou fazer isso aqui, ó Ó Na agressividade Ah, ele veio chão Caraca O cara O viadão Ficou zoando o cara, ó E o cara pegou O cara pegou Agora foi Ah, mano Porra Deixou o cara Deixou o cara vazar, velho Caraca Tem que cair aqui Tem que cair aqui Ah, o cara terminou, mano Zueira Vou chamar ele pro outro duelo aqui, hein Vou chamar ele pro outro duelo Nossa Ah, cuzão Saiu Bom, galera Não aceitei a derrota aí Eu vou provar que a Honda 125 É melhor que a CB Repsol Eu fiquei tirando onda com o cara lá, velho E o cara terminou a corrida Tá ligado? É uma corrida simples É uma corrida bem, bem facinha Mas Caraca, velho Eu fiquei tirando onda Me fudi Agora, agora Já, já Deu um troco, moleque Não vai, não vai Vou mostrar que essa moto é melhor Isso aqui, galera Só uma brincadeira mesmo, né Tem a galera que leva a sério Isso aqui é uma skin, né Que foi colocada na bate Da Honda 125 Eu sempre faço essas corridinhas assim Nesse estilo É Pra tentar, sei lá Inovar Fazer uma coisa diferente No canal E por isso que Que isso aqui vai pro YouTube Com esse título Maroto A CG 125 Vai vencer a Repsol Ó Ele não vai querer passar por aqui, ó Porque ele Porque ele foi liso Ele foi liso da outra vez E pegou ali por baixo E eu fiquei brincando Zoando Será que o cara já pegou, velho? Não é possível Ah, mano Que negócio chato, velho Olha Pega, pega Pega, pega Boa, 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 boa Tem chance, hein Tem uma chance de provar isso Pra vocês, hein Vamos lá, vamos lá Olha, ele tá aqui Ele tá aqui Falou, valeu, falou Já era, maluco Já era Perdeu o Playboy Perdeu o Playboy Se ele não pegar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Yeah, moleque Já era Já era bonitão Já era bonitão Pra você Já era pra você Ah, galera Um monstro Tinha uma grade Eu não vi Só pra avisar, galera A skin da Titã Tá na bate Normal E a da Repsol Tá na bate Aquela bate No estilo de corrida Tá Só pra avisar vocês E se você quiser ver Mais vídeos assim Tem uma playlist Cheia Desse estilo aqui De corrida Ah, eu falei Eu falei Eu falei Que a CGZia 125 Era melhor Que a CBR 1100 Repsol Galera, isso aqui Só foi uma brincadeira Tá Espero que vocês tenham gostado A skin vai ficar aí Na descrição Se você quiser baixar Se você quiser Uma corrida Com uma moto Específica Se tiver o mod Eu trago É só você deixar Nos comentários Tá lá Perdeu, viadão Tinha roubado lá Maluco E se fudeu Se fudeu Se fudeu O problema é seu Bom, galera Tá aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Clica no gostei Adiciona os favoritos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui Tchau